Seja bem, é mais um vídeo aqui no meu canal galera, hoje a gente tá aqui no Keydrop pra abrir diversas caixas de skins de CSGO Tô vendo que já tem umas coisinhas novas aqui do Matrix, que irado Bom, eu tô aqui com bastante grana no site, 1850 dólares Dá pra gente abrir aqui muitas caixas Começar já aqui com 100 dolinhos, vamos ver o que já cai Vamos dar uma olhada Faca, 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 Gucci, Paranagucci Não, não foi E galera, já deixa o likezão aí nesse vídeo porque hoje o foco é sair daqui com uma skin high Cheer Eu vou focar aqui em abrir as caixas mais premium A gente vai abrir a caixa da HAL e depois a caixa da Dragon Lore, vem comigo Caixinha de 400 dólares, cara Porque eu não tô de brincadeira hoje não, eu quero pegar a HAL ou a Dragon Lore Pra começar, tipo assim, realmente a ganhar skins mais tops aqui no Keydrop Eu já ganhei skin de 2 mil dólares, já ganhei skin de mais de 1.500 dólares também Eu gosto dessa luva, eu gastei 400 dólares na caixa, ela me deu 100 dólares de lucro Essa caixa aqui é boa, mano, essa caixa aqui da HAL É uma das melhores, mas a da Dragon Lore, tipo, também é doideira, tá ligado? Eu já consegui bastante Fire Serpent na caixinha da Dragon Lore Dá um lucro bom Mas se a gente pegasse uma Dragon Lore, é ir embora do site Olha a HAL passando, meu amigo Poseidon, quanto que ela vale? Nossa, 900 dólares, caraca Mano, HAL versus Poseidon aqui dá uma briga boa, mano A skin da Poseidon é muito boa, muito bonita Pô, gostei dessa caixa Vamos dar uma olhada na caixa de 500 500 do alinho, né, por clique aqui na caixa da Dragon Lore, mano Padrão Aqui também tem muitos itens bons que podem vir pra gente Passou a Gangler, mano Nossa, se eu pego uma Gangler Quanto que ela custa? Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que a Gangler tá 4 mil, não, tá 5 mil dólares Perdemos 150 Vai, mais 500 aqui na caixa da Dragon Lore Pra ver se cai alguma coisa boa Fire Serpent é ótimo Vamos ver o float dela, se vai ser Minimal Air Nossa, veio Battles Card, não Perdemos 90 dólares com essa casinha Se ela tivesse no float Minimal Air Ia ter sido um lucro muito top M9 Lore, toda desgastada Nossa, perdemos Mais 150 O lucro que eu ganhei na caixinha da HAL Foi embora metade dele aqui na caixa da Dragon Lore Luva Fade, eu acho que o valor dela é bom, não Fio de teste, é de nossa Bom, eu vou levar a maioria dos itens no Upgrader Antes vamos abrir mais uma da caixinha da HAL Porque ela foi a melhor, mano Caixa da HAL versus caixa da Dragon Lore Aqui, acho que a gente tem uma vencedora, mano Classic Knife Fade Pode ser muito bom o preço dessa faca 510, 110 dólares de lucro aqui Cara, muito top essa caixa Se você quiser vir jogar aqui no Kidrop É só clicar aqui para adicionar fundos Antes você usa aqui o código promocional, tá? Login, mano Você vai ganhar aí 5% de bônus Vem aqui e deposicionar fundos Tem diversos métodos de depósito E você vai ganhar bônus também na hora que você depositar Eu tô querendo me divertir aqui no Upgrader Eu tô com 1.825 dólares em skins Vamos começar com algo tranquilo Quero começar com o Upgrade com mais de 60% de chance, tá? Acho que 63, tá bom Vai Classic Knife Fade de 510 dolinho É nossa Tá lá dentro Beleza Ganhei o primeiro Upgrade Vou dar uma riscada no segundo aqui A Cafil Injector Para USP de 150 Vai parar, vai parar, vai parar Nossa, passou muito perto E assim, agora eu tenho a minha Poseidon Mano, é claro É claro que eu queria transformar ela Diretamente aqui numa HAL Sem pensar muito, tá ligado? Podia ser uma HAL Food Tested Tava legal Mas, mesmo que eu use todos os meus itens A chance ainda não é garantida Então eu prefiro fazer Upgrades menores A gente tem duas Classics idênticas E a minha ideia aqui seria tentar dois Upgrades com elas Por pelo menos 30% de chance, tá ligado? Dava pra aumentar aqui um pouco já 33 Vai, vai Se não der certo na primeira eu vou tentar de novo Mas eu espero que dê certo na primeirinha Mano, mano, mano Nossa Nossa, que Profit foi esse, galera? Olha isso Eu fui pra 2.868 dólares Agora eu acho que a gente tá chegando no momento de pegar uma HAL, cara A HAL Minimal Air tem 52% de chance Já a HAL Field Tested eu teria 70% de chance Cara, nossa, é muito alta essa chance Tipo, é praticamente win, velho Só que eu não sei se eu quero colocar as três skins Galera, eu acho que esse momento aqui é o nosso momento, tá ligado? Chegou a hora de pegar uma HAL no site Tá na tela 69% de chance Eu não tenho mais saldo, senão eu usava Eu vou dar o Upgrade Por favor, site Por favor É minha, é minha Comemora, galera Comemora Chegou a hora, mano Nossa Eu não tô acreditando, velho Eu não tô acreditando, velho Falando bem a real aqui Tipo, dava pra tentar um Upgrade Até pra uma Dragon Lore Que ainda tava de boa, tá ligado? 70% de chance Ou então pra uma HAL Factor New Só que a HAL Factor New Já tá bem da hora E, mano, esse aqui foi o item mais caro Que eu já consegui aqui No Key Drop, velho Na moral Entre todos os drops aqui Que eu já peguei, cara Não vai ter nada Nada, nada Que bata essa HAL GG demais Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui Abrindo caixas de skins CSGO aqui No Key Drop O link tá aí embaixo na descrição Você pode entrar com esse link Que é seguro E depois você tá aqui no Key Drop Pra tentar ganhar skins insanas Aqui abrindo caixas A gente se vê no próximo vídeo no canal Muito obrigado aí por assistir até o fim Um abraço Falou! Tchau! 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 Tchau!